Lamento Eu canto é a clarinada de uma alvorada de fé e de amor Ao pai, ao filho, a Maria, a mãe da alegria e do esplendor As terras de tuas fazendas são muito lindas prendas de Minas Gerais São fecas abençoadas e são ignoradas de ardor ideal E o povo é independente e muito sente o fervor baroquei Trabalhando pela grandeza e pela riqueza do nosso Brasil Lamento é um jardim de rosas e jazbim do Espírito Santo Terceira da Santa Trinade Que tem lealdade, tem vida e encanto Eu canto é a clarinada de uma alvorada de fé e de amor Ao pai, ao filho, a Maria, a mãe da alegria e do esplendor